Salve, rapaziada do Loud Fortnight, tudo bom? Tudo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Pra você também. Falando com os caras, velho. É pra você também, Frostzinho. Eu tô, tipo, fingindo que eu sou ele, né? Você é o público, né? É, você vê o vídeo, você é inscrito, você é inscrito. Eu sou. Aí, ó, viu? Até o sininho ligado aí. Se o Frost é inscrito, tem o sininho ligado, vocês não vão se inscrever no bagulho. Tá chapando, hein? Ó, videozinho hoje, como vocês podem ver no título aí, Frostzinho fez a migrância aí do... Fez, cara, acabou aí com o controle, não tem mais nem assiste, tudo ruim. Não tem, né? Não tem, eu testei ali, não tem, não. Não tem, imagina. Você é balela, rapaziada. Mas, ó, Frostzinho hoje vai migrar pro mouse do teclado, como vocês podem ver. Vamos jogar uma areninha a duas aí, pra ver quantas que o Nai pega. Esse vai dar certo aí a migração, né? Que não é fácil também. Confia, Frost. Então, 2022, mouse do teclado, é isso? Sim, se... Pior isso é bom no teclado, tem futuro aí. É isso aí, rapaziada, então. Deixa o like no vídeo, se inscreve, igual o Nai falou antes. E vamos ver se o Frost aí tá preparado pro... Pro sem hack, né? É isso, bora. Mano, o bônus no teclado, é que pode pegar pra 50-50, tem uns carolzinhos pra pegar os... Ah, mano, o que arma é essa? Eu tô no controle, jogo, me ajuda. Quaseiro. Meu Deus. Quaseiro. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Como é que é dita? Bolinha. Não é. Gente, eu não sei se você tá... Meu Deus, tá tudo errado. Ah, velho. Meu Deus, tá tudo errado, velho. Tá, vai. Confirme. Tá, vai. Isso aí, Frost. Sem bar, sem bar, sem bar, sem bar, sem bar, sem bar, sem bar. E aí, Frost, tá mais fácil no nosso teclado? Muito fácil, muito fácil. O jogo é fácil, velho. É isso? Confirmado, 100%? 100%. Ó, 4 kills, prazer e zero. Aí você já vê como é roubado. Mano, tá tudo errado, minhas binds. Eu tô editando no scroll. No scroll não. Aí, ó. Você tá com zero kills no control e eu tô com 4 no teclado. Mano, sabe o que eu ia roubar no teclado? Só aqui, ó. Ó, o scrollzinho. Muito bom, né? Bora lá pro The Rebuggler. Ah, cliquei, cliquei. Cadê? Estourei. Bora, bora pro The Rebuggler. Ó, velho. Controle mó da hora. Dá pra ficar girando. Deu tontura. Olha, tem cara chegando aqui. E eu acho que eu ganho o Goid, velho. Ele é também. É, é, é. Nossa, tá bom. Ah, morri. Os caras é bom, tá? Os caras é bom, tá? Os caras é bom, tá? Vem, vem, vem. Entrou. Entrou. Entrou aí. 60 watts. Entrou aí. 20 watts, matei. Nice. O outro, um de vida. Nossa senhora. Pera. Quando você vai carregar que eu fico pegando uns itens? Atrás. Sim. Matei, matei. Meu Deus. Meu Deus, Wazer. 20. Calma, calma, bota. Faz suporte. Ai, quer dizer, quer dizer. Estou em choque. Vai, eu vou lancer. Tem um cara a carregar. Corre, Wazer. Vem, vem, vem. Cora safe. Tem, tem, pega. Wazer. Desce, desce, desce. Meu Deus. Eu estou desesperado. Está aqui em cima, Wazer. Cuidado. Vou descer, vou descer. Meu Deus. Estou atrás dele. Calma. Não sei o que ele está. Aí. Ai, está aqui dentro, velho. Que desgraçado, mano. Ai, o salt, velho. Ah, não. Está brincando. Ah, não, mano. Eu tenho um lance aqui, não. Pode ir? Pode ir? Pode ir. Está errada, velho. Não acho. Está errada, velho. Olha que é isso. Pega, velho. Nossa, a gente é bom, velho. O único que fazer nesse meta aqui eu vou fazer. Não fiz que o Lata sobrevivia, velho, não, mano. Não viu dor, não viu dor. Não, velho, eu não mostro teclado, velho. Não dá, não dá. Nossa, tomei uma agulha gelada aqui, que você é melhor já. Bora. Essa vai, Lata. Estou sentindo. Olha, já matei um aqui. Matei outro. Ótimo, matou tudo o cara que eu matei. É isso. Nossa, 75 white. Matei. Tem mais um cara aqui, velho. Está muito white. Estou com essa, Lata. Matei, matei. Tudo certo, tudo nosso, vambora. Nice. Olha, está me ensinando. Olha, está me ensinando. Nossa, 98, 98. Meu Deus. Na, tem que sair. Desceu aqui. Ai. Matei, tem que sair. Nice. Trinta no outro. Fui, fui, fui. Fui. Furei. Cabra, robo. Cabra, robo. Cabra, robo. Cabra, robo. Cabra, robo. Ó, bem frouxe. Roubei, aí, ó. Fiquei na escuta minha calma, velho. Ih, tem cara aqui ou eles? Tem que comer, cara. Aqui, ó. Eu vi. Está na minha frente. Aqui, ó. Marquei. Está vendo? Fupis. Fupis. 50. Box. Fulei. 37 white, HF. 30 HF. Ai, fazer. Não, não, não. Sim. Não, não, não. Maldito. Meu Deus. Eita. Tem mais, cara. Vai, faz, faz, faz. É só essa suba aqui. Mataram já o cara lá. Estou muito nervoso. Estres white, matei. Nice. Matei o solo? Só que é outro solo, não é? 40. Tem. Matei. Caraca, caraca. Não, Roger. O que você? Ele está sem tiro. Já tem um. Ai, ele está aqui já, velho. Mano, vem aqui pro Slip Sound. Ó, Riuana aqui, Riuana aqui. Não vou deixar. Ah, vem com o seu. Não vou deixar. Vou pegar hard, não vou deixar. Belo suporte, belo suporte. Ai, vou voltar pra saíses. Ó, cara, estou indo bem aqui no meu primeiro dia migrando. Primeiro dia? Primeiro dia. É melhor que eu também, né? Cadê os homens? Cadê os homens? Bola pro Santo Aga, Gui. Confia. Comigo. Ué, já jampou do nada. Para cá, Zoube. Um de vida, um de vida. Dei 30 watts e eu morreu. Matei, matei, matei. De mim. Dei, 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 dei. Tá, agora tem que achar os outros que correram. Aqui, ó, Lazio. Achei. Só não sei se é os que correram, mas é... Nem em mim. Mano, eles vão aí voar, velho. Ah, não, cara. Olha, tem um amigo dele, tem um amigo dele. Caiu aqui. Não consegue buildar. Nem voar. Pera. Ficou no outro. Dead. Ah, e agora vai ficar voando. São dois aqui, são dois aqui. 60 ainda. 20. Ai, são dois aqui. Sai? Tô chegando, hein. Tô chegando agora. Tô com acesso. Estourei um. 22. Segura. Tem coisa de vídeo, eu vou ir passei. Recomendo a você fazer o mesmo, que tem que ir esperando a gente aqui. Ah, não. Morri. Meu Deus do céu, você é o melhor, Wazer. Olha o cara ali se costa. Fica passando mal. Morreu. Tô fazendo uma rampona aqui, Flush. Tá, consegui chegar a salva. Dei sem ele. Meu Deus do céu, o cara pega tudo, mano. Vai, Flush. Esquece aí. Ai. Morre, mano. Vai, Flush. Vai, Flush. Vai, cima. Boa. Mano, ele tá com um de vida, velho. Olha, limita. O que é isso? Bora, Flush. É isso, mano. Tô pegando o jeito já, velho. Acho que até, tipo, umas duas semanas se jogando, eu já sou o melhor do Brasil. Em um mês do mundo. 22. Matei um. Negócio, Wazer, eu ia ter confiança. Ele tá puxando caras diferentes aí, ó. Meu Deus do céu. Eu tô very dead. Ah, o cara tá fugindo aqui, Tony. E eu tô fugindo aqui também. Tem seis. Oh, tomei dor de queda. Aqui tá chegando medo da minha aranha. Tá correndo os dois? É só um. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por que esse item da minha aranha é da hora e chato ao mesmo tempo? Ah, é o cara que tava correndo aqui. Peraí. Nossa. Tu viu o jeito que eu entrei? Nossa, 150. 100. Matei. Que isso, velho. Mano, acho que tem um cara no post aqui. Acho que tem certeza, né? Cara dentro do cone, velho. É sério isso? Meu Deus do céu. Ó a base dos caras, velho. Não tá, não tá vendo. Cheguei. Cheguei na base dele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esses caras aqui vão ser chatos de faietar, tá? Muito morto, Prash. Individo. Batei. Nice. Eita. Me deu simbala. Individo, individo. Oh, meu Deus do céu. Começando na van, velho. Batei. Fica só, anda pra frente, velho. Tô ficando louco jogando essa Season já, velho. Bora, Wazir. Mais sushi aí. São os caras que querem fazer no torre. O cara pegando raio, eu acho. Olha, tem na moita aqui, olha. Batei. Nossa. Eu acho que tem mais cara aqui nesse bagulho aí. Olha, tem cara, fica aí. Ai. Isso, velho. Isso é um cara atrás do banheiro ali, velho. Meu Deus. Mano, cadê esse cara, velho? Peguei a parede. Estourei uma eraia. Tô vendo. Meu Deus, Frost. Tô com 10 vidas. Dei 110. 110 no outro. Matei um. Matei outro. O cara tá lá no raio do prédio, velho. Deixa eu ver um coelho aí, Wazir. Vai. Vou começar na desvantagem de 50 de vida. Isso aí. Bora, Frost. Vamos lá, Frost. Que? Vamos lá. Não, vamos de queda, velho. Não, você ganha o X1. Ganhei, ganhei. Ai, seu, Wazir. Quanto que eu matei? 13. Nossa, mano. Mano, daqui uma semana, acho que eu vou virar o melhor do teclado, velho. Então, é isso aí, rapaziada. Frostzinho, 2022. Como vocês podem ver, com o mouse-teclado. Abandonou o hack, o em-assist, o cheater, o em-bote. Tem algo a falar aí, Frost? Discordo. Então, é isso. Valeu, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma